A colheita é rotina na propriedade do seu Glader. Toda semana a cena se repete, triuma e duas vezes. O trabalho é manual e enche a concha do trator usado para transportar a produção, mostrando que pai e filho, ou produtor e técnico, estão no caminho certo. A Estância São Francisco é uma propriedade pequena, são apenas 17 hectares. Essa realidade torna ainda maior a importância de que todas as decisões sejam tomadas de maneira assertiva, desde o plantio até a colheita, visando, claro, buscar a rentabilidade. Num cenário como esse, poder contar com assistência técnica e gerencial faz toda a diferença. Eu digo que o atendimento é o resultado que eu tenho aqui hoje na propriedade. E foi a partir daí que alavancou realmente o bananal aqui na propriedade, a produção. Porque aí você tem total assistência, entendeu? As dúvidas que surgem você troca com os técnicos, então é tudo bem esclarecido. A parte do plantio, desde o plantio, preparação de solo, nutrição de planta, manejo da cultura, tudo é passado pelos técnicos de forma clara e específica. E a gente fazendo o dever de casa, dá resultado. Para alcançar o desempenho atual, o seu Glader seguiu direitinho as recomendações. Além de adequar o espaçamento entre as plantas, a adubação e o controle de pragas e doenças também foram feitos conforme as orientações técnicas. Na minha região eu trabalho com o plantio no suco. No suco eu hei colocado a cama de frango, cama de frango curtida, em torno de 5 a 10 litros por cova, espalhado de acordo no suco. A adubação de plantio química é feita com fósforo. O fósforo é primordial, deve ser feito exclusivamente no plantio, porque o fósforo é imóvel nos solos. As adubações de cobertura, eu levo em consideração a análise de solo também e a necessidade de adubação da cultura, de acordo com cada nutriente. Em que momento fazer aquela adubação. O manejo de praga, eu faço a imunização da muda também no plantio. Posteriormente, a cada 30, 45, 60 dias, é interessante fazer o controle preventivo do moleque da bananeira também. A BRS Terranã é suscetível à cigatoca negra, ela deve se tomar atenção, questão a isso, deve ser feito o controle preventivo da doença. Então, na época de maiores incidências de chuva, observar sintomas e sinais do patógeno, da doença na folha e entrar com controle químico. A necessidade hídrica da BRS Terranã é de acordo com o porte que ela está. Na literatura, trazem para a gente, e eu também estou utilizando isso na prática, nas propriedades que eu atendo, em torno de 15 a 30 litros de água dia que ela precisa. É o que ela precisa, não é o que o produtor vai fornecer. Por quê? Se o produtor jogar 30 litros de água por dia, ele vai perder um pouco dessa pela evaporização da água, pela evapotranspiração da cultura, pelo excesso de temperatura. Então, eu trabalho esse produtor jogar pelo menos 50% a mais do que ela precisa. Se ela precisa de 30, jogar 45 por dia. A TEG, ela dá o suporte ao produtor rural, tanto a parte técnica quanto o gerencial. Esse produtor que ele já tem uma fonte de renda, ele já produz, mas ele precisa de um profissional para capacitá-lo, para ajudar ele em todas as orientações, na parte de comercialização, de ajudar a organizar a parte financeira. É onde a TEG entra. Como o cultivo da banana está entre esses 500 e tantos produtores que são atendidos pela TEG, ela é uma cultura bastante presente? É uma cultura bastante presente, onde a gente mais recebe esses pedidos de solicitação, de atendimento da TEG, da assistência técnica, porque é uma cultura muito consumida pelos matogrossenses. Se a gente pegar hoje a Baixada Cuiabana, tudo que produz e vem, a gente consegue comercializar muito bem. É cultural consumir ela meio chips, na comida, num doce, e é feita dessa maneira. Então, a saída desse produto tem mais facilidade, é mais comércio. Então, a gente precisa aumentar mais ainda a produção. Então, se a gente crescer dentro do Estado, hoje, dentro daquilo que é produzido no Estado, fica para o próprio consumo do Estado. Se eu estou começando o meu cultivo de banana, estou investindo e quero ter esse apoio da TEG, qual é o caminho? O caminho é procurar o sindicato rural. Procure o sindicato rural da sua cidade, para saber se ali tem um grupo de atendimento, talvez um grupo iniciou ou vai iniciar, pode se formar um novo grupo. Para iniciar um grupo, precisa, no mínimo, 25 produtores, que tenha já uma produção ali, já está tendo a sua fonte de renda e é onde nós vamos entrar com o nosso papel, fazendo a diferença na vida deles. Quais são os planos da TEG para a propriedade aqui do seu pai? Eu, como técnico, falando como técnico, o plano que eu tenho com o meu produtor, com o meu pai, a gente está hoje com 9 hectares plantados. A nossa ideia é plantar os outros 4 que faltam. Então, nós vamos fechar em torno de 13 hectares, vai dar em torno de 20 mil covas. E melhorar a produtividade. Se eu estou produzindo 16 quilos, eu posso produzir 20 em uma planta. Então, vamos melhorar a adubação, corrigir alguma coisinha ali que dá para melhorar, buscar tecnologia para agregar na propriedade. Isso é um ponto essencial. Então, vamos lá. E aí 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 Obrigado.